Liderança da União Europeia visita Kiev, Rody, Ratudo, Apoio, enquanto a Rússia continua a ralos estragos e a cidade. Liderança da União Europeia visita Rody, Ratudo, Apoio, enquanto a Ucrânia e a Ter-Sanem. Liderança da União Europeia visita Rody, Ratudo, Apoio, enquanto a Rússia estraga apartamento Sira, no halo tal população Sira, o dia a lai sai sem lori roupa no Sassan. Visita Macasus e Primeiro-Ministro Polonienian, República Seca, Nova Eslovénia, nebe halo o segredo, o anjira sira hakat lhe fronteira ucrânia o comboio, hanes en gesto pessoal, mai benai urun sira, rússia União Europeia, Kolen, no halo sira hírus, o dia a tudo faz malo nebe la seguro, rússia divisão nebe la confortável, no ensa maneira atua a tudo solidariedade e a parte oeste a Ucrânia. O acontecimento ne acontece, o anjira presidente Vladimir Putin, rússia rússia, halo negociação loran da duacnian a Ucrânia, rode hamenus esperança nebe moço, rússia soro mutu e loran neba, molok parte rua, bucahela dalan, atuha koto funum. Kremlin impõe sanção retaliação, ha soro presidente Biden, no oficial senhor Sira Seluk, rússia Estados Unidos, Biden moço anuncia nea plano rasig, rode halo viajan para a Europa e a semana oin, atuha tudo unidade aliança NATO rode haçoro agressão rússia. Porto voz, primeiro ministro, Matheus Moroviecki Hateten, visitante na intolo ne, hanesan facto representante União Europeia, Nian e Ucrânia, no iabrúselas oficiais sira firma, ser na intolo lehetan licença justi União Europeia, no diplomata Sira Seluk reclama hodidehan, viajan ne, hanesan risko bottebes, tamba tropa rússia sira prekorekiv. Oficies umamutin Hateten, Biden planu anuncia azuda seguranza fong, hovalor tokon atus walo ba Ucrânia, ia kuartane, no governumos ia semanakoutuk avisa ona tokon atus rua azuda seguranza ba Ucrânia, nu ne forne se ona total hamutuk dolar amerikano miliang grua, husi finansamentu nem. Iha tersakalan transmisan husi estatal Polonia hatudu, vidio husi liderança Republika Seca, Eslovenia, no Polonia has surumal hojelenski, no ofisial sir seluk, iha meja, ho bandera ucraninian iha kotuk. Umamutin anuncia katak, Biden sehal viazan ba Brussela, ho dihalo si meira extraordinario ho nato, iha lorong ruanullu resinghat fulang marsu, ho nun ne, beile rezultatan apoio economico no militar ba Ucrânia, mai ve dalla ruma se falha atua surumalo ho jelenski niha pedido kona ba zona exlusan area. Funcionaru administração sira rejeita ho dihateten, los olai, Biden niha planu atua surumalo ho presidenta ucrânia, neve ni descreve hanesan eroi ida, mai ve siramosatutan katak, Biden sehetan tenderiza sam ba fatin ruma iha ropa leste, atu bahasur refugiado sira nebeha lai sai husi ucrânia. Pag. 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 Pag.